Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Então, pegas numa folha A4, dobras ao meio, depois voltas a dobrar E depois pegas numa imagem, neste caso, como é a linga-linga da pomba e da laranja Começamos assim, cortas ao meio e depois na folha colas uma sim, uma não, uma sim Queres-me ajudar a montar? Ah, claro que quero Vais pôr cola? Sim, volta, depois tens de carregar com força, está bem? Está bem claro Nós carregamos, o Jeremias também te vai ajudar, não desmancha Não, claro que não Fica direitinho, senão depois não faz o efeito visual Então carrega E... Acho que já está Olha, já, e vocês são muito rápidos Também são dois, eu sou só uma É verdade Isso é uma ajuda Fantástico Pronto, já está Pronto, já está Quer-se ajudar? Sim, já agora? Vocês são tão rápidos? Olha lá, carrega lá agora Ah, boa E depois Fechamos Que é para ficar bem, bem corredinho O que vai acontecer? Agora queres ver? Toma atenção Vai para ali para ver melhor Então, a Lenga Lenga É assim Ponga, laranja Lima, limão Azeite, vinagre Pimenta com pão Pimenta com pão? Blerk! Não gostas? Corta, corta Pimenta com pão é uma confusão Mas é mesmo assim, Rui Tenho de ser de outra maneira Achas que é melhor? Está bem, eu vou tentar Ok Então, vamos lá Vamos começar de novo Então, deixa cá ver Está tudo pronto Pomba, laranja Ups Pomba, laranja Lima, limão Azeite, vinagre Pimenta Fora do pão Ah, sim, sim Assim gostei Assim gostei Então, olha Tenho aqui outra para te mostrar Eu vou cantar a primeira vez Depois cantas comigo Ok Está bem? Então vá E vai Um Dois Três Quatro A galinha Mais o pato Fugirão da capoeira Veio de lá a cozinheira Que lhes deu com um sapato Um Dois Três Quatro Estás pronta? Boa Tu pronta Então vá Agora mais Um Dois Três Quatro A galinha Mais o pato Fugirão da capoeira Veio de lá a cozinheira Que lhes deu com um sapato Um Dois Três Quatro Boa Gostaste? Gostei imenso Dora Alec Queres repetir? Eu acho que repetia esta Então vamos lá Mas não ponhas Não Pronto Vou fazer Melhor Como o Rui disse Pomba laranja Lima limão Azeite Vinagre Pimenta Fora do pão Boa Boa Está cá sim Boa 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 Boa